Fifacoinscomprar.com Compre coins por um ótimo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team. Use o código CDB e ganhe 5% de desconto. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma vez estamos aqui tentando tirar alguém que preste nos packs, cara Vamos pra mais um Open Packs aqui No último vídeo eu tava com essa camisa azul aqui pra atrair os totes Muita gente tava me corrigindo que eu falava tut Porque eu falo numa língua que poucos compreendem o que eu quero falar E aí eu resolvi repetir a camisa, né cara? A gente recebeu um tot Foi um jogador bem lixo, cara Mas pelo menos era a carta azul Então vamos ver se agora a gente consegue tirar outro, né? Beleza pessoal? A gente tem aqui nada mais nada menos que, olha só Cree Cree com overall 98 Messi com 97 Razak com 95 Pogba com 91 Só apelação, né cara? Na área Então vamos lá ver se a gente consegue tirar algum jogador Carta azul, velho A gente tem aqui esses packs de 50 mil E no vídeo de hoje eu vou abrir 5 packs desses de 50 mil, beleza? Vamos ver se a gente dá sorte hoje Se vocês quiserem comprar coins aqui Tá na descrição o link da nossa patrocinadora FIFA coins comprar Eles estão aí com ótimos preços E fiquem ligados porque de vez em quando tem promoção por lá, beleza? Vamos lá pro primeiro pack, cara Vem alguém, cara Pra gente já começar com o pé direito É... Não A gente já começou jogando 50 mil no lixo, né cara? Pelo visto Mas vamos lá Vamos pro segundo O segundo pack é aquele pack que a gente tem mais confiança, cara Porque o primeiro veio ruim E aí o segundo vai vir bom Eu tenho certeza Vamos ver, vamos ver, vamos ver Xabi Alonso, cara Xabi Alonso é o melhor jogador do pack Deixa eu ver quanto é que tá custando o Xabi Alonso Nossa, uma fortuna mesmo, hein cara Impressionante Veio aqui o Pepe, Reina, William, Kisblin Mas nada de muito interessante não, galera Tá tenso aqui pra gente conseguir um jogador bom, hein Vamos lá Terceiro pack de 50 mil É hoje, cara É hoje Vamos nessa Vai, olha lá Calma, e aí? E aí? Por favor, e aí? Uma vezinha, e aí? Não Godin, cara Godin não, e aí? Godin não Meu Deus Vamos lá, pessoal Já tô entrando em desespero aqui, cara O negócio tá muito sério Mano, não vem nada Não vem nada, cara Tem que vir, cara Tem que vir alguém agora Vamos ver Vou fazer uma mandinga aqui Deixa eu voltar Deixa eu ir de novo Deixa eu voltar de novo Voltei, pronto Vamos lá, vamos lá Rápido, um pique da atilidade Vamos ver, vamos ver Cartinha azul Só uma cartinha azul, cara É só uma cartinha É só o que eu peço Só uma cartinha azul Snyder Veio o Snyder, cara Veio o Snyder, cara Ai, é Sócrates Lucas Mas não tá vindo ninguém importante, cara Nem cartinha azul e nem jogador bom Tá tenso a coisa aqui Vamos pro quarto pack, pessoal Com esse já são 200 mil coins, cara 200 mil coins Vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus Meu dinheiro Minhas coins Vamos ver Girou Ai, meu Deus Ah, vem cá Vai tomar Vai tomar banho, cara Vem cá Meu Deus Vem um Zenjin, mano Zenjin Quem é Zenjin, cara? Aí vem o Miller Você pensa O Miller, bom Não, o Miller é fake Bem, pessoas Eu acho que eu já abri 5 packs, né, cara Mas, sei lá Minhas coisas estão meio erradas Eu já tô desnorteado, cara Já tô perdendo as esperanças, já Enfim, vamos abrir o último aqui Enquanto eu me despeço de vocês Já deixa aquele joinha, galera Pelo open pack Não veio nada, né Mas, enfim Ai, ei Então vai entender É a vida Vamos ver aqui no último pack Veio o Mota O Thiago Mota O Thiago Mota Caraca Véio Meu Deus Que desgra... Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele gostei Pra eu fazer mais vídeos De pack open aqui pra vocês E vocês me virem sofrendo aqui Que é o que acontece Na maioria dos casos, né Mas, quem sabe Algum dia a gente dá uma sorte, né Quem sabe Algum dia Algum dia bem distante Bem distante mesmo É isso aí, galera Um forte abraço Até a próxima Valeu E fui